O técnico Fernando Diniz soltou aquela primeira lista de convocação da seleção brasileira para os amistosos sul-americanos aqui, amistosos não, para as primeiras partidas eliminatórias aqui da América do Sul para a Copa do Mundo de 2026, os brasileiros já não ficaram muito satisfeitos porque não viram muitos atletas que estão em alta aqui, jogando em alto rendimento no Brasil serem convocados, aí surgiu a chance porque o Vini Jr. foi detectado com uma lesão no músculo posterior da coxa direita, vai desfalcar a seleção e também o Real Madrid, só que para a vaga dele, adivinha quem que o Dini chamou? Quem? A gente tinha muitas opções, Rony Rústico, Gabigol, Pedro, enfim, tinha muitas opções. Vitor Roque. Vitor Roque, que não foi convocado, não entendi porquê. Trouxeram Rafinha do Barcelona, meu amigo Davi Barbosa, ele vai estar junto da seleção no dia 8 de setembro, no jogo que vai acontecer contra a Bolívia lá em Belém e depois no jogo que vai acontecer também no dia 12 de setembro, diante da seleção do Peru lá em Lima. Ô Thaís, que decepcionante, né, essa convocação do Diniz, ele que simplesmente está dando uma continuidade àquela panelinha que o Tite fez quando dirigiu a seleção brasileira. O Diniz que tinha oportunidade de fazer, escrever um novo episódio na seleção, convocar jogadores diferentes, não, vem com os mesmos, inclusive com o Rafinha, que não fez nada na Copa do Mundo. Um dos piores jogadores que eu já vi com a camisa da seleção numa Copa do Mundo, não fez absolutamente nada. Não marcou, não atacou, não defendeu, não armou, não fez nada na Copa do Mundo para ir convocado pelo Diniz. É, ele que não foi convocado. Foi ausência nas últimas duas convocações antes do Diniz que foram feitas pelo Ramon Menezes e agora aparece novamente numa convocação de seleção brasileira, ele que já vestiu a camisa amarelinha por 16 oportunidades, Davi, e marcou exatamente 5 gols. É, lá contra o Honduras, Guatemala, é a mesma coisa de você colocar um time profissional para jogar contra o time da sexta série. O Rafinha não tem porquê estar na seleção. Está lá no Barcelona, saiu do Leeds, fez um campeonato inglês razoável, foi contratado pelo Barcelona, não sei como, deve ter um empresário muito bom, muito legal, chegou na seleção, foi titular numa Copa do Mundo, onde realmente foi vexatória a participação do Rafinha na Copa do Mundo. Tanto que ninguém nem lembra do Rafinha. Quando a gente foi sugerir ontem os nomes que poderiam ser convocados no lugar do Vini Júnior, ninguém sequer falava do Rafinha. E aí o Diniz, acho que pensou assim, bom, quem que fracassou com o Tite? Rafinha? Então vou convocar. Vou convocar porque eu vou dar continuidade. Uma decepção, Diniz, nesse começo de trabalho lá na seleção, viu? Você falou da panela do Tite, o Rafinha esteve lá na seleção na Copa do Mundo do Catar, ele jogou 5 jogos, sendo 4 como titular. Aí eu te pergunto, será que existe mesmo essa panela? Pelo que a gente está vendo até o Repeteca agora, com outro treinador convocando, será que existe isso, Davi, nos bastidores? A gente quer acreditar que não. A gente, como torcedor, como pessoas que gostam do futebol, a gente quer acreditar que seleção, o treinador vai levar os melhores daquele momento. Certo? Errado. Porque, pelo visto, isso não acontece. Sai treinador, vem outro treinador, outra filosofia e a panela continua sendo a mesma. Será que o Rafinha hoje joga mais que o Gabigol? Joga mais que o Rony? Poxa, joga mais que o Vitor Roque? Caramba, é um negócio impressionante. Dá a impressão que, assim, passaram uma listinha para o Diniz e falaram assim, vai ali agora no microfone e lê essa lista. Você não escolhe nada aqui, amigo. Você não apita nada aqui. Agora, se a escolha foi realmente do Diniz, aí é um começo de trabalho decepcionante. É, assustador, decepcionante, vexatório. Porque o Diniz, ele tem a oportunidade agora, a princípio ele é o treinador interino da seleção. Vamos lá. Foi essa a primeira informação. A gente não sabe se depois vai vir o italiano, não vai. Se vão liberar o antielote, se não vai liberar. Agora sim, ele tem essa oportunidade de fazer um trabalho novo. de convocar jogadores novos. É um treinador que dirige uma equipe do futebol brasileiro, tá aí no Brasileirão. E aí vai e me convoca Rafinha. Me convoca, pô, Ibanhes. Ah, tem dó, Diniz. Horroroso essa primeira chamada do Diniz.